Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal VHD, meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu estou aqui em Araxá com o Romerinho, estamos com o Taipier aqui E hoje, antes da gente seguir por um episódio muito importante, eu vou andar de Titano Mas aqui é a Fiat Titano, cara, juro pra vocês, se você não presta atenção no que você está vendo Você confunde ou com uma S10 ou com uma Hilux, de tão grande que é o carro, nunca vi isso Mas eu vou mostrar pra vocês ali dentro, essa daqui está com um lift, ela está levemente levantada É de test drive aqui da Zema, da concessionária deles aqui da Fiat Enfim, o carro é diferente, é diferente mesmo Só que aqui, qual que é o ponto? Vocês vão ver aqui dentro Olha só, quando você entra, já não parece tanto assim um Fiat, né? Olha só Bom, já aqui dentro está a Titano Ó, com um banco elétrico, bem legal, hein? Ela tem o motor 2.2 turbo da Ducato O Romerinho está aqui atrás ainda com o Civic Assim, eu estava falando até nos meus stories aqui Por fora você enxerga um Fiat Mas quando você entra, cara, é tudo, tudo, tudo de Peugeot E não é, isso não é um, como é que fala? Isso não é uma crítica, tá? Isso não é uma crítica É só porque realmente você espera entrar num interior tipo a Toro Só que quando você chega, você vê que não é Você, sei lá, você enxerga mais um, sabe, um 208, um 408 Do que propriamente um Fiat, né? Tirando o Fiat aqui no negócio aqui Cara, é engraçado, bicho, andar num carro grande desse tamanho da Fiat Porque isso aqui, pelo menos até onde eu entendi Ela é uma plataforma de Peugeot É uma plataforma de algum Peugeot que anda em algum outro lugar do mundo aí Mas eu vou falar, ela é macia, olha como a vida bem Essa rua aqui está bem esburacada, a gente passou de Itaipiari ontem E ela vai que vai, ó E esses motores da Ducato e Veco são muito bons Muito bons Vamos ver se vai pegar, né? Eu falei pra ele, eu não tinha visto absolutamente nenhuma dessa daqui lá em São Paulo Eu acho que a Fiat acertou tanto na Toro, mas tanto na Toro Que realmente dificulta mesmo a competição até pra carros deles mesmos Esperar o motor esquentar, né? E vamos que vamos Ó o bichão lá, o Type-R A gente vai passar, né? Só pra deixar essa Titano aqui na Fiat ali Pra já que é test drive, né? Pra só quem andar É bem legal o carro, é legal Bem confortável Joguei no bueiro de propósito aqui pra ver como é que ficava E, meu, vai de boa Nem faz cóssega Ela realmente é chassi mesmo A sensação é realmente estar andando numa picape E o Romerinho falou que ela faz curva pra caramba e tal Eu vi ali a suspensão dianteira É bem legal E parece ser bem parruda Geralmente a Fiat faz isso, né, cara? Ela só solta carro que, meu Que vai aguentar a porrada mesmo Porque os carros da Fiat aguentam muito O carro é gostoso O carro é gostoso Você realmente sente Quando você fechasse o olho aqui E pedisse pra alguém adivinhar Eu ia falar Estão andando uma Hilux A sensação é muito parecida a cada Hilux, inclusive Bem parecida mesmo Bom, eu acabei nem falando Hoje vai ser um dia Muito especial Esse episódio vai ser Muito especial Vocês vão saber em breve Eu só vou contar quando a gente chegar lá Mas eu imagino que vocês não adivinhem muito A não ser que a thumb entregue o que que é Né, eu vou até pedir pro editor fazer uma thumb Tipo assim Vocês não acreditam na surpresa que eu preparei pra vocês Porque se eu colocar de cara o que que é Vai, enfim Eu esperei um ano e meio Mas eu esperei pra hora certa Vamos lá que vocês vão descobrir já Aí, chegamos aqui na concessionária Tava perguntando pro Romerinha aqui Ele falou o seguinte Ele falou que esse carro a mais completa Que essa daqui provavelmente Sai por R$ 2,39 R$ 2,49 Alguma coisa assim E a mais básica manual 4x4 Sai por R$ 180 com alguma coisa R$ 190, mano É imbatível o preço É imbatível o preço Eu não sei como que não vendeu tanto ainda Impressionante Ó As estradinhas lá dentro Os Abarth Animal Bom, pessoal Estamos aqui na Honda Zema de Patos de Minas E aí eu vim aqui com o Romerinho Pra gente fazer um negócio Super ultra especial Aconteceu de uma forma muito inusitada Porque foi o seguinte Setembro, é... Julho agora A gente foi viajar Pro Goodwood e tal Tava com o Lucas do Auto Super Tudo aconteceu lá Se você não viu esses vídeos ainda Corre lá pro vídeo Pro canal do Lucas Assiste lá Muita coisa que a gente fez E lá a gente conheceu Um monte de gente Inclusive conheci o Romerinho E lá a gente batendo papo E tudo mais Sobre, né Todo mundo Eu sempre deixei muito claro Pra todo mundo Que eu queria Um Civic Type R E aí a Honda Tava com dificuldade De arrumar o de frota E tal E papo vai, papo vem Papo vai, papo vem Em agosto O Romerinho me ligou E falou Eu tenho três Type R aqui Dois que já estão pronta entrega E um que ainda estará pra chegar Que cor que você gostaria? Eu falei Ah, eu gostaria do azul Ele falou Então eu tenho um branco E tenho um vermelho aqui Meio que pronto entrega E ele falou Eu tenho um azul que vai chegar No final de setembro E a conversa ficou por isso mesmo E há mais ou menos Umas duas semanas atrás Ele me ligou Ele falou O carro tá chegando Você vai querer o carro? E eu falei Cara Vai mesmo? Tal, não sei o que Bom Enfim Sem muito lenga-lenga Chegou a hora Do VHD O carro chegou E o carro tá aqui Debaixo dessa capa Do jeito que eu queria Tudo Eu até me vesti hoje Pra ficar na paleta do carro aqui Azul Zero quilômetro Do jeito que eu queria Meu Eu não tenho nem palavras Pra falar a verdade Eu sou um cara muito emotivo Eu tô segurando bastante Pra não Né Não ficar chorando aqui Que nem uma criança Mas É Deixa eu ver como que eu vou explicar isso pra vocês Ó o vermelhinho chegando aí É O que acontece? Do mesmo jeito Que eu comentei Conversei com vocês lá Quando a gente fez o vídeo Sobre as casas Nos Estados Unidos É Que eu falei Que aqui era uma Baita De uma Conquista pra mim Sobre a questão De Do ponto de vista De tipo Hoje eu tava podendo Fazer coisas Que eu via a galera Fazendo lá atrás E Eu nunca imaginei Que eu fosse conseguir Chegar nesse ponto É mais ou menos A mesma coisa Que acontece aqui Porque Eu jamais imaginei Que eu ia conseguir Comprar um carro Zero De 400 E lá vai pedrada Zero na caixa Eu nunca imaginei Que eu teria condições De comprar Um carro desse Então É Não é só o carro É uma conquista pessoal De você ter chego No patamar Que um dia você Nunca sonhou chegar Então Quando essas coisas Acontecem A gente faz um paralelo Com a nossa vida E a gente fica muito feliz De ter conseguido Fazer tanta coisa Então É difícil de expressar Porque faz a gente Acreditar na gente mesmo Que a gente consegue É só um carro É um bem material E tal Mas pra mim Pro VHD É o que eu falei Eu tô mais feliz De comprar esse carro hoje Do que se eu tivesse comprado Sei lá Uma Porsche ETS Uma Turbo S Porque eu queria esse carro Independente do valor Independente Era uma vontade minha Então É realmente um negócio Fora do comum Fora do comum Pra mim Tipo Poder chegar E do jeito que aconteceu O Romerinho é um cara Fora de sério Cara Ele fez de tudo Lá Lá na Na viagem Eu fiquei bem mal Do estômago Num dia Eu comi um negócio Que não me fez muito bem E Fiquei bem Bem mal O Romerinho fez questão de ir lá Fez um fubá Pra mim Pra eu me sentir melhor Porque eu tava fraco Quando eu tava sem comer Alguma coisa que ia entrar no meu estômago E eu não ia vomitar E tal Então assim O moleque é 100% Eu não tenho como agradecer E ainda mais depois de ter feito isso aqui Cara Os caras me entregaram um quadro Eu vou postar a foto aqui pra vocês Eles fizeram um quadro Meu Do lado do carro Então assim Inacreditável Inacreditável Bom Vamos pro que interessa Vamos puxar essa capa aí Vamos puxar essa capa aí Vou ficar aqui Pra mostrar pra vocês Dá uma olhada Nossa senhora Mano Olha isso Vocês tem noção disso Olha esse carro É muito invocado O vermelho é bonito Mas o azul Olha isso Com essas pinças vermelhas No começo eu não gostava Dos bancos vermelhos Com azul Mas agora eu tô começando a gostar Olha isso Rapaziada Vocês tem noção Isso aqui é meu Mano Isso aqui é meu Ó É meu Eu não tô acreditando ainda Eu olhei Mexi Olhei Eu não sentei no banco ainda Vamos sentar Tava a primeira vez aqui Primeira vez sentando Nossa Que cheirinho gostoso De carro novo Não é só Não é só A primeira vez que eu sento É a primeira vez que eu compro Um carro zero na minha vida Com 36 anos Com 36 anos É meu primeiro carro zero E é meu primeiro Além de ser meu primeiro carro zero Eu comprei um Type R zero Um carro que não tinha no Brasil Há um ano Atrás Que loucura bicho Eu vou demorar Uns dias Pra acostumar com a ideia Disso aqui De verdade Que eu tenho um Type R agora Comprei ele zero na caixa Eu sou a primeira pessoa Que tá sentando nesse banco Que animal Que animal Inacreditável Latar Aham Eu chamo Verão Olá Aham Eu chamo Verão Eu czasarei Tchau, tchau. E aí rapaziada, agora a gente vai parar os dois carros aqui dentro pra tirar umas fotos e fazer uns vídeos, o vermelho e o azul, quer dizer, o meu carro, né, o meu carro agora. Tá difícil de acreditar, viu, tá bem difícil de acreditar. Tava falando pra vocês, eu fui muito pé no chão, velho, minha vida inteira, eu fui muito pé no chão, nunca fiz nenhuma loucura, mesmo quando não seria uma loucura fazer, não seria, eu fui muito pé no chão, vi todos os meus amigos comprando carro, fazendo um monte de coisa legal, velho, eu fiquei quietinho esperando, mas enfim, você vê como Deus é bom, né, Ele vem e recompensa a gente só com coisa boa. Olha lá. Bom, pra uma concessionária que nunca tinha recebido um Type R, agora ficou legal, né, com dois, um vermelho e um azul. É louco, é louco, da hora demais. Difícil de acreditar, inclusive. Bom, pessoal, vamos lá. Já sentei a primeira vez, agora vamos ligar pela primeira vez o carro. Pegar essa emoção aqui comigo. Inacreditável, malandro, deu certo. Vamos lá. Ligou. Ufa, olha só. Já ajeitar aqui a posiçãozinha do volante. Tem que ser mais ou menos aqui, porque eu consigo ver o shift lightzinho ali, ajustar o banco. Deixa eu ver aqui. Obrigado, viu? Vou deixar uma aqui também. Espera que eu vou pegar os cabos e as coisas ainda aí. Não, vai sem nada. Olha, que legal, velho. Nossa, deu certo, não tô acreditando. Não tô acreditando nisso. 22,5 graus, que é a temperatura que eu gosto. Olha só, o banco já tá na posição certa. É só andar. Então, talvez um pouquinho mais pra frente. Aqui. A beiragem tá indo até o fundo. Tá, beleza. Camilzinho no jeito. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Eu gostaria muito que vocês sentissem essa emoção que eu tô sentindo agora de ter o seu próprio carro zero. Um carro que você sonhou durante tanto tempo. Um carro que você sempre quis, assim. Hum, cara, que sensação muito doida que é isso aqui, meu. Puta, que legal, que legal. A gente vai parar no posto ali, vou encher meu primeiro tanque de pódio aqui no danado. Já peguei umas aguinhas aqui. Vou pegar algumas coisas ali dentro, meu, que tá no vermelho, né? Malandro. É bonito. Puta merda. No sol fica ainda mais. Eu quero tirar uma foto depois do lado dele no sol. Que animal. Não tô acreditando ainda não. Tá caindo minha ficha ainda devagarzinho. Animal, animal. Vamos ver quanto que vai dar aqui de pódio. O tanque tem 40 litros. Já tinha um pouquinho lá. Vai dar uns 39 litros, eu acho, mais ou menos. Vamos ver aqui. Tô louco, deu mais. Tem 45 litros, é verdade. Um pouquinho lá ainda. 3, 5, 2, aqui. Já foi aí do outro lado também? Já foi aí do outro lado também? Já foi aí do outro lado também? Onde que paga, moço? Lá dentro? Bomba... Fiz bomba aqui, aqui. Ela sabe ali, né? Puta merda, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Inacreditável. Bom, pessoal. Saímos da concessionária aqui. Agora a gente tá voltando pra Araxá. Olha lá. Olha que cena linda de se ver. Olha. Olha que cena linda de se ver. Se olhar e tem um Type R também atrás. Eu só vou aproveitar aqui. Vou perceber que o pneu tá com um pouquinho de cera. Então eu vou dar uma limpadinha nesse pneu aqui. Porque a gente pega bastante curva. Não quero tomar susto de entrar numa curva e essa porra tá... Tá zoada. Eu treino uma curvinha ali. Eu percebi que ele deu uma... Sabe? O pneu tá meio encebado. Tem que ficar ligeiro agora com o pneu traseiro. Porque os pneus vêm com uma cera, né? Eles vêm com uma cera no pneu. E aí, enfim... Tem que tirar pra não... Tomar um susto, né? Às vezes você entra numa curva e o pneu escapa. Esparrama e a troco de nada. Já dá uma queimadinha nele e já dá uma tiradinha na cera. Olha essa imagem, meus amigos. Essa imagem... Nossa Senhora! Olha isso! Painelzão... Ó! Nossa! Que coisa mais linda. É bonito demais. É bonito demais. Eu acho que eu fiz a escolha certa da cor, velho. O preto eu acho que apaga demais. Some muito os detalhes. O vermelho é bonito, mas o... Mano... O azul é mais. E o branco, apesar de ser a cor dos Type-R mesmo... Tem vários amigos nossos que já tem branco. O próprio Vitor Apollinari tem um. O Alex Trambaioli tem um. Eu já vi muito branco. O azul realmente é mais difícil de ver. Então... E eu sempre quis ter um carro azul. E eu não tinha... Tirando o S3 azul, né? Que foi um dos carros mais bonitos que eu já tive. E eu não tinha tido outro carro azul. O vermelho eu já tive dois, né? O GTI e o... E o... O Civic. E o Uno também. O outro melhor Civic era preto. O que mais? A BMW era preta. O Fiesta era preto. Ah, o A1 também era vermelho. Então eu tive quatro carros vermelhos. E um carro azul só. Então estava na hora de ter realmente um azulzinho. Agora vamos voltar lá para achar. E aí chegando lá a gente já finaliza esse vídeo aqui. Eu sempre quis comprar um carro zero para poder... Já acostumar ele desde zero do jeito que ele vai conviver. Mas eu estou tendo oportunidade nesse aqui. Eu já dei uma velocidade maior nesse aqui. Que eu não estou a... Menos de uma hora com ele do que eu fiquei com aquele ali. Rodei quase 500 km. Mas dá para perceber. Aquele ali está mais soltinho. Por isso que eu já vou acostumar esse aqui já no jeito. Porque senão vai ser aquele escarro manco. E não é para ser. Esse aqui tem que ser virado no giraia. Chegando em São Paulo. PPF full. Vai ter PPF até no para-brisa. Para não correr o risco de ficar uma marca. Então tem que ser até bastante sorte daqui até São Paulo. Para não pegar pedra. Não pegar nada. Nada. Não marcar nada do carro. E aí, mano. PPF full no carro inteirinho. Mano. De tudo. Tudo, 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 tudo. Eu queria muito gravar tudo esse caminho que a gente está fazendo aqui para vocês. Ia dar um trampo com o editor, né? Para ele selecionar as melhores partes. Mas, cara. Eu vou lembrar desse momento aqui. O maior carinho do mundo, velho. O maior carinho do mundo. De ter ido comprar meu primeiro carro zero. De ter sido um Type R. De ter vindo aqui. Do Romerinho estar com outro. De eu ter vindo com outro Type R. Para buscar um Type R. Sabe? Da gente vir na estrada dos dois juntos. Assim, tocando. Olha que dia lindo, velho. Olha que maravilhoso. Eu estou vivendo um sonho, assim, velho. Esse momento da minha vida está sendo maravilhoso gravar também. Porque eu vou guardar ele com a maior recordação maravilhosa da minha vida, cara. Muito legal. Muito legal isso aqui que eu estou fazendo. Agradecer o Romerinho aqui mais uma vez, cara. Por ter proporcionado tudo isso aqui. Ter feito tudo isso. Eu ganhei um quadro animal que está no porta-mala aqui. Depois eu mostro para vocês. Porra, foi tudo muito... Como é que fala? Tudo muito... Muito mágico, assim, de verdade. Conseguiram proporcionar um momento, assim, maravilhoso. Café para recepcionar, presentinho ali, café de moer, planta, orquídeo e tal. Pô, muito legal isso. Muito legal. Eu queria muito filmar todo esse caminho da volta aqui com vocês para, meu, ter a lembrança de tudo, 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 do começo até o fim. Mas eu não vim com o GoPro, não vim preparado para esse. Estou só com o iPhone aqui. E aí, óbvio, né? Ou dirige, ou... Ainda mais carro manual ainda, que toda hora você tem que ficar usando a mão direita aqui. Mas está sendo muito legal esse caminho aqui, esse tempo maravilhoso. Nossa! Tudo, 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 absolutamente tudo está sendo a favor. Animal. Só agradecer a Deus mesmo, porque graças a Deus é por conta dele que a gente vive tudo isso aqui. Com certeza. Não tenha dúvida. Jamais duvide dele lá em cima. Ele está olhando para você o tempo inteiro. Faça as coisas certo, dê tempo ao tempo. O tempo dele funciona diferente do nosso tempo. Às vezes parece que está demorando muito, mas, ó, não esqueça. Ele está lá em cima olhando por todo mundo. Só agradecer a ele. Demais. A gente voltou para Araxá. Foi ali na Fiat Zema, do Marinho, lá com o pessoal da família dele. Não filmei lá ainda. Vou dar uma passada rápida com vocês lá. E depois a gente vai passar no museu da família dele, que tem muito carro legal lá. Então, é só para dar o contexto do que a gente está fazendo, o que vai fazer, antes de acabar o vídeo. E aí, pessoal. Voltamos do passeio. Vou mostrar um pouquinho aqui da concessionária para vocês aqui, ó. O Fiat Fastback Abarth. Esse carro é bem legal. A gente deu uma mudadinha ali. Nos meus 18 anos, ali no lançamento do Palio 1.8 R, cara. Um Abarth. Era o meu sonho. O pessoal caracterizava Palio de Abarth. Era legal demais. Cronos, Pulse. Aqui o Pulse. Qual é esse modelo aqui? É o Impetus. 139 mil. Esse aqui já é o 1.0 Turbo. Olha que legal. Mobzinho. Ah, desculpa. A frente do Mob. É uma estrada. E essa estrada aqui é o que mais vende no Brasil inteiro. É isso aqui. É impressionante. É o que mais vende. É um negócio de doido isso aqui, ó. Esse daqui não é a mais completinha de todas, mas, ó. Multimídia e tudo mais. A única coisa que eu vi é que ela não... É um pouquinho mais apertada aqui, né? A gente tem a Toro lá. Ela é um pouco mais apertada. Mas, pra quem tem criança ou não usa tanto, usa eventualmente. É uma baita opção. O Pulse Abarth, ó. Olha aí. Mano, é bonito, cara. É bonito esse carro. O engraçado é que, pelo menos em São Paulo, a gente vê muito, muito nivos e pouco Pulse Abarth. Meu amigo Léo Fittipaldi tem um desse. Bem bonito, cara. Bem bonito. Aqui, ó. Mais um Fastback Abarth, né? Eu prefiro muito mais as rodas do Pulse do que do Fastback. Essa cor diferente também, né? Tá bem legal. A gente ligou ele aqui. Deu mais acelerada. Câmbio aí, sim, de seis marchas. É uma multimídia gigante. Aqui é... Olha aí. É de fio de carbono e é soft touch isso aqui. Que legal. Banquinhos legais. Mais uma estradinha. Essa aqui é a Ultra, né? A Ultra, ela é bem completa. Tem um frisinho na frente. Carro bonito, cara. Carro bonito e o preço é muito atrativo. Essa daqui já é... Essa daqui é 1.3 turbo ou 1.0 turbo? Agora eu não sei. É. 1.0 turbo. Essa no caso. 20 KG FM. E eu li recentemente um negócio muito engraçado sobre a Fiat. Que a Fiat é um dos... A Fiat do Brasil é uma das únicas empresas que não... Que nenhum desses carros tem em outro lugar do mundo. Ele só tem no Brasil. Porque ela faz carro pro brasileiro que tem... Eu vi o cara da Jack Motors lá. Esqueci o nome dele. Que cara é um monstro. Ele falando que a Fiat, ela adapta pro preço do bolso do brasileiro. E que não são todas as marcas que estão assim. E por isso, por isso, que vende tanto. Por isso que vende tanto. Então, bem legal a estratégia deles. Acho muito legal. E se você for daqui, de Araxá, dessa região de Minas. Não esquece de vir na Zema também. Zema Automóveis. E comprar o carro aqui também. Bom, rapaziada. Depois de um dia cheio de novidades. Cheio de emoção. Cheio de tudo. Não filmei aqui, mas eu tive que ir pro banheiro uma hora pra dar uma choradinha. Porque eu não tava aguentando. Tava entalado aqui. Tava um nó na garganta. E foi muito bom. Esse episódio foi realmente uma realização de criança. Uma baita conquista pessoal. Eu faço, muitas vezes, eu mostro tudo isso aqui pra vocês. Com a intenção de realmente de... Como é que eu posso dizer? De fazer com que vocês, enfim, tenham vontade também. E saibam que acontece. Eu tô... Esperei aí pelo menos uns 15 ou 20 anos, talvez, pra conseguir isso aqui. Eu tô com 36. Então, eu esperei a hora certa pra acontecer. Então, se você, às vezes, tá numa condição que eu já tive lá atrás. Que eu via as coisas acontecendo pras pessoas, cara. Tenha fé que o negócio dá certo. Essa é a mensagem. Porque acho que não tem exemplo melhor de eu, né? Aqui. Talvez você que tá assistindo aí agora. Você que chegou faz pouco tempo. Ou você que tá acompanhando a minha trajetória já ali desde 2016. Quando eu comecei a postar vídeo aqui no YouTube. Talvez a coisa pareça mais simples pra você. Mas, cara, o processo é igual pra todo mundo. Então, acredita que no processo que o negócio acontece. E, obviamente, agradecer a ele, né? De novo, agradecer a ele. Porque ele é responsável por tudo isso aqui. E, tamo junto. Não esquece de deixar seu like. De se inscrever no canal. Vai ter muita coisa daqui pra frente. Vai ter muito conteúdo com o próprio Taiter agora. E, tamo junto. É nóis. Até o próximo episódio. Tamo junto. Grande abraço. E, é nóis.